Olá pessoal sejam todos bem-vindos e hoje vamos fazer botões muito muito fofinhos feitos com EVA para ser mais precisa vamos fazer uma trança de EVA e criar essas florzinhas esses botões para você enfeitar para você decorar seu artesanato temos aí várias cores tá eu cortei gente uma tira de EVA de 19 centímetros e 3 centímetros de largura e aí eu vou dividir em três partes cortei também esse EVA na cor violeta tem 28 centímetros ou roxo como você preferir então o branco é menor que o roxo porque a gente vai fazer é um mesclado então eu prendi essa tira né e comecei a fazer a trança a trança é feita dessa forma da forma mais simples e fácil feito isso vamos também fazer a trancinha branca e vamos unir uma na outra desse jeito com cola quente e agora a gente começa a enrolar então você vai enrolar é primeiro a trança branca porque ela vai ser o miolo então começa com a branca e vai seguindo com o restante e fica desse jeito olha só que fofo a cor que você quiser basta você fazer desse jeito tá cortei um quadradinho de nove centímetros de largura e comprimento e vou dobrar e fazer isso aí cortei ficou assim que o acabamento do nosso botão né da nossa florzinha eu vou dando picotinhos assim bem de leve nas laterais da folhinha vamos aquecer com prancha aí eu vou dobrar assim vou apertar bem pra ficar bem marcadinha tá e fica bem marcadinho bem fofinho caso você não tenha prancha você utiliza o ferro tá ferro de passar e aí para a cola é fácil um pedinho de cola no centro você encaixa seu botão ficou bom bonitinho né bem fofinho mas vamos colocar mais outra pronto vamos fazer assim ao contrário ficou bem cheia bem bonitinha você vai poder fazer a cor que você quiser vocês viram que eu tenho toda rosa tem um amarelinho com verde então você vai poder mesclar você vai poder deixar de uma cor só depende do seu gosto como você quiser no projeto que você for realizar espero que vocês tenham curtido um forte abraço tchau 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 tchau